Então é isso aí galera, o último vídeo que eu postei no canal foi o vídeo da Saveiro G5 Baixa Nazaro 18 Estamos aqui no mesmo dia né, acabamos de finalizar o vídeo, o outro vídeo vai ficar muito comprido Então a gente vai gravar agora o som tocando para vocês E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, já dá aquele salve E agora vamos tocar tudo que dá esse som aí, porque você ficou a tarde inteira carregando essas baterias né É bem isso aí cara É, tá louco né, trouxe até esse último troféu que você ganhou aqui, foi final de semana né, você postou lá né Esse aqui foi esse agora, o último evento que teve aí em Campo do Tenente Medimos na categoria, tinha oito carros medindo e a gente conseguiu buscar o primeiro lugar E como que funciona? O cara coloca lá o microfone Põe um RTA né, que é um equipamento próprio para isso né, para medir os decibéis Põe um metro de distância, daí tem as categorias né, que a minha é quatro falante e doze volts né Daí é liberado né, o cara que tiver o alto falante de cinco mil RMS vai na mesma categoria Sendo doze volts o som do cara Porque você falou doze volts porque tem aquele som alta voltagem né Isso, alta voltagem é uma ligação diferente né, que insere as baterias Daí, aí é pancada mesmo Aí ele tremeu o chão mesmo É, o módulo é bem mais forte né, e voltagem quente né A gente tem cento e poucos volts para cima, como se fosse uma rede de casa mesmo Caramba, o cara tem que tomar meio cuidado, então se apertar meio errado ali os negócios Levar o choque do negócio é cabuloso É louco cara Mas por enquanto não chegamos nesse nível né, vamos no doze volts né Ah, mas aqui já dá, já dá para incomodar já né Só dá, brincar na boa aí Tá louco né E galera, se você não assistiu, você que está assistindo esse vídeo aí Não assistiu o vídeo da Saveira, a gente mostrando todos os detalhes do som aqui Tá aí no canal, vou deixar na descrição também Mostrando o vídeo da Saveira, não é só som ó Altura, top, o carro também no trato, que isso é o mais importante E é isso aí ó, as baterias aí E você falou que tem umas músicas de racha mesmo de som, para não dar B.O. no YouTube É, por causa dos direitos autorais né, mas tem umas músicas de racha aí que os caras usam né Eles usam até na própria medição mesmo que a gente confere Ah, tem música própria, exemplo assim, ah, eu quero medir meu carro, o cara vai lá, vai colocar o pendrive dele Vai ter que tocar aquela música Não, a gente tem as categorias, que no Desafio dos Estados tem as categorias aqueles Tem as músicas deles mesmo, mas tem as liberadas para você usar a música que você quiser Tipo assim, exemplo, se você quiser pegar aquelas músicas lá no YouTube lá Tá, 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 Henrique e Juliano com um grave a mais Pode colocar Pode pôr a música que você quiser, liberar Qualquer música que você quiser É o microfone lá, o aparelho que ele coloca lá Que vai É o microfone que eles colocam E você coloca a música que você quiser E fala a máquina Nossa 30 segundos de medição, eles dão duas chances de 30 segundos Você tem os 30 segundos para fazer o que você quiser ali Caramba, cara Você vê, cara, é um negócio diferenciado, né É diferente, né, cara Mas eu não sei em outras regiões, mas aqui tem pouco, não tem tanto, né Eu não estou tão envolvido com essa parte do som Tem bastante, cara É? Bastante E tem muita gente de fora também E é mais nas chácaras, né É, é um lugar mais afastado, né Para não ter BO, né Dá problema, né Que é muito som E normalmente nos eventos assim A gente toca tudo no Via Link, né Todos os carros nas mesmas músicas Via Link é um sistema pela rádio, né Aham Coloca uma estação de rádio que eles têm lá O DJ tem Então toca todos os carros na mesma música, entendeu Aí o bagulho fica mais alto Que louco, cara Aí fica, por exemplo, todos os carros lá Todos os carros na mesma música Dá para escutar em outra cidade, dependendo Depende do lugar, dá para escutar tudo Que louco, né Imagina, cara Pô, mas então vamos mostrar esse som Tocando, né Vamos pôr para tocar então Vou achar uma musiquinha E vamos pôr para debulhar, né Olha aí, galera Pô, eu vou até me distanciar do negócio aqui Porque você já está meio acostumado Com o negócio, né Vai que eu tomo um susto aí E a galera vai zoar da minha cara ainda Não, não é Vamos achar uma musiquinha Vai lá Cara do céu, velho Pô, eu vou até pausar o vídeo Vamos ver como ficou esse áudio aqui Peraí lá Galera do céu Vocês não estão ligados No grave que é o negócio aqui, cara Ó, a gente vai gravar agora Meio de perto Que eu escutei Vocês escutam a minha voz certinho Mas assim É que nem Eu acho que é que nem andar com um carro turbo, né Não passa 10% da emoção Que é você estar ao vivo no negócio, cara O microfone A galera dá para ter uma noção Se ele colocar um fone de ouvido top Dá para ter uma noção Mas não sente aquela pegada Cara do céu Chegou a mexer as caixas aqui, cara É, está meio na descida E dá um, sei lá Dá um troço ruim, né Porque dá um grave diferente, né Não tem como explicar o negócio, né É igual o carro turbo Mesma coisa, né E eu fiquei de cara Porque eu... Não, eu estava esperando que era forte Mas cara, o grave E é tipo assim Igual você falou Você escuta a música certinho Não é que não é aquele, tipo Parece uma caixa de abelha o negócio, né O negócio é voltado mais para a qualidade E pressão mesmo também, né Um montão Voltado na qualidade Mas que tem uma pressão top também Caramba, cara Vamos pôr mais uma palinha para ver É, e aqui, ó Ele já fez até um túnel Que já dá para escutar mais alto ainda Olha lá Vamos ver se vai tremer a câmera agora É realmente um pouco E aí Mosca Vamos ver Agora Não vai Cossou o ouvido, cara. Cossou o ouvido, cara. Cê é louco, cara. Cê é louco, cara. Deu pé com o seu ouvido, cara. Essa música dá mais grave que a outra, né? Essa dá mais grave. É, varia muito as músicas, tá ligado? Eu já medi com aquela primeira música que tocou, eu já medi ela. Não veio tanto, sim, mas tem uma música que se eu pôr, eu acho que dá direito ao tonalho. Cara do céu. Aquela que eu ganho todos. Mas na hora que dá o grave, pera lá, vamos escutar como que tá o áudio aqui na câmera? E daí a gente coloca aí só pra galera ver como que é o negócio. Só pra linha, mas que não vai na direita. Dois segundos não dá nada. Galera, seguinte. A gente colocou agora o celular mais perto ali que ele falou que ia vibrar a câmera. O celular dele pelo menos vibrava. Parece que é eu que tô fazendo assim, ó. É, mas não é. Mas não é. É a câmera mesmo. Não, a câmera, de certo, um... Sei o que acontece aí, vai com a pressão do som, o bagulho chacoalha tudo aí, parece. É, cês viram, se der BO no meu celular e eu sumir o canal, aí cês sabem quem é o culpado, né? Porque tá louco, cara. Não, e nem tem como, porque o próprio celular estabiliza, então não tem como chacoalhar assim. Agora aqui eu tô chacoalhando, ó. É sozinha mesmo. Cara do céu, cara. Você deixa a música no jeito lá ou vai colocar? Não. Coloque lá pra gente colocar lá. Cara do céu, que grave, cara. E o seguinte, cara, igual ele tava falando ali, não é em qualquer lugar que dá pra você colocar um som desse pra tocar tudo não, porque se não, lascou, né? Aqui não é isso. Tá na casa dele, mas é mais de boa. E só erguer nem abaixando, porque se ficar torando o som aí, já viu o que que dá, né? Você já ganhou, você já ganhou. Senão vai dar B.O., cara. Se não, eu te vi, eu vou matar o aí. Cara do céu, cara. Só uma palinha, só que senão... Meu Deus do céu, cara. Cara, não é à toa que você levou já os dois troféus. Os dois, né? Porque eu acho que vai vir mais, hein, cara? Que louco, hein? É, aquela hora eu brinquei, mas é a full tech lá do som. É lá que você regula o som todo. Então, tipo assim, não adianta o cara vir assistir o vídeo aqui, montar tudo igual que tem a regulagem também do som, né? Tem que ter um acerto também, não é... Não é pastel que o bagulho tá pronto, feito na hora. É cada som tem seu acerto. Fiação, tudo. Tudo influencia. Então, se você montar um som desse, e eu, ah, me passa as suas configurações. Não vai fregar. Não tem como. Não tem como. Você tem que pegar... Cara, é só se você montar tudo, tudo, exatamente igual tem, cara. Talvez dê certo, mas... Não é... É que nem um carburador. Ninguém sabe a receita exata do negócio. Não é bem assim o negócio, cara. Não, cada som tem seu acerto. Não é só chegar e ali... Vou pôr a mesma coisa que o meu, que não vai ficar bom. Não é bem assim o negócio. Tem que entender um pouco, pelo menos um pouco, pra você conseguir acertar o som bem. Nossa. Isso aí, galera. Meu Deus do céu, cara. Não sei se eu vou conseguir voltar a trabalhar hoje, hein, cara. Cara, que grave, cara. Grave demais, galera. Nossa. Não, top, cara. Não tem o que dizer, cara. Aqui você zerou o game, cara. É, aí eu... Saveiro, espancada no chão, rodão e sonzeira. Sonzeira. É o sonho de qualquer moleque na ganda, né, cara? Que louco, né, cara? Não. Todo mundo que sonha ter um assaveiro quer ter um som. Quer ter o som, né? Não adianta, né, cara? Porque é o assaveiro, né, em si, né, cara? É o sonho, né, cara? Carro baixo, assaveirinho baixo, né? Com as rodonas e sonzeira, né? Pra fazer aquela zoeira, pôr água na lona, fazer pular pra cima. É, eu tava perguntando em off ali, mas quando o som também tá todo fechadinho aqui, também toca legal, né? Toca legal, o bagulho é... Dá pra dar incomodado. Nossa. Só que é foda por causa da... Polícia, né? E som, né? Multa também, né? Então tem que se cuidar, senão já fica manjado também, né? Porque aqui na cidade tá tenso o negócio, pra som é complicado. É, né? Acho que em todo lugar, né? Os caras não tem dó de multar, os caras multam mesmo e... Nossa. Tá nem vendo. É. Daí a gente também, né, que gosta do som automotivo, não fica abacalhando muito. Também, né? Não dá pra... Sabe que o negócio é forte, às vezes acaba incomodando alguém, né? Então tem que saber, né? Querendo ou não, queima um pouco, né, cara? A gente ficar andando aí com o sonzeiro, atorando, a gente dá uma abusada de vez em quando. Sim, sim. Normal, mas não toda hora, né? Em lugar que não adianta. Não pode, né? Não dá certo. Então a gente gosta de ir nos eventos mesmo, que dá pra aturar o pau o dia inteiro acendendo. Pau na máquina, né? Não fechou. Jovem, estamos esquecendo de comentar alguma coisa? Cara, eu acho que é isso, né, cara? Não tem muito o que falar. É isso aí, né? A gente já falou tudo e bastante coisa, na verdade. É. Foi bem longo o vídeo, mas... Não, mas... Foi falado tudo que tinha. Não, e deu uma aula aí de som, a galera conseguiu curtir, né? É, e o seguinte, vocês dão o like aí, curte, se inscreve no canal, porque quem sofreu nos ouvir aqui fui eu, né? Tá louco, cara? O negócio é cabuloso, cara. Fechou, jovem? Fechou. Ô, quer mandar um abraço pra alguém? Quer deixar um salve? É, eu vou mandar um abraço aí pro Tiago, que fez as caixas pra mim, até tem um adivinho dele ali, vocês vão reparar ali, ó. É, e já segue lá no teu Instagram também pra... Segue o nosso Instagram lá, que eu tô sempre postando agora aí. Aí, ó. Segue o arroba aí, ó. Estamos sempre postando as coisas aradas, os eventos. Savera e tudo mais, né? Savera, a gente sempre posta. Tem aqui, ó, o... Esse aqui é o que faz meus... Esse que fez a caixa. Esse que faz os projetos pra mim, das caixas certinho. Mandar um abraço pra Quality, som de... Que é a despoidora dos meus alto-falantes, dos velhos, eles que fornecem, dão a força pra nós. Cara, eu acho que é isso, cara. Aí, ó. Acho que era isso mesmo. Zerou, então. Tamo junto, fechou. Então é isso aí, galera. Já se inscreve no canal, já deixa aquele like e tamo junto. Até a próxima. Se vocês gostaram de vídeo como esse aqui de som, comenta aí também e é nóis.